E agora palmas para o nosso músico, adepto do Deboísmo, Michael! Boa noite, meu nome é Michael e eu escolhi o Galaxia. Olhando assim ele é simples, os inimigos movimentam um lado para o outro da tela, só que sai um randomicamente e vem andando em cenoide, coisa que eu não consegui fazer. Então, aí para não ficar só atirando, eu coloquei um tempo que você tem que matar todos os inimigos. Se você não mata dentro desse tempo, daí você perde. E é isso. Nossa, passou bem no meio.